Policiais militares da Companhia Independente de Operações Especiais, a CIOI, fecharam a rua no bairro da Boa Vista e ficaram na frente da empresa de buffet e recepções. Um homem armado teria entrado no local depois de realizar um assalto. Ele estava sozinho. A PM trabalhava com a possibilidade de possíveis reféns. Esta mulher foi uma das vítimas e conseguiu correr assim que o ladrão entrou. Eu estava lá em cima passando e arminando na costura. Aí uma da recepção já subiu e fechou a porta. Ela me chamando, me chamando. Aí ela, tranca no banheiro, que ele está subindo. Eu me tranquei. Fiquei sentada lá meia hora. Depois da chegada da polícia, as mulheres que estavam trancadas dentro de um dos quartos e do banheiro da empresa foram liberadas. Os PMs fizeram buscas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. Existiam pessoas dentro desses cômodos. Abrimos, foram revistar, identificamos que eram funcionários e fomos retirando. À medida que a gente foi fazendo a varredura no ambiente, a gente foi retirando o reféns, mas a gente não tem certeza com relação ao indivíduo. Se ele saiu pouco antes, a gente está verificando as câmeras. Mesmo assustadas, as funcionárias voltaram ao trabalho. Esta auxiliar de serviços gerais mostrou onde ficou escondida, enquanto o criminoso andava pelo escritório. Aí eu pensei em entrar aqui, mas não tem chave. Não tem a chave aí. O primeiro local que você viu foi logo o banheiro. Se ele entrou aqui, ele vai ficar trancado aqui. Na rua Doutor Leopoldo Lins, onde aconteceu o crime, muitos moradores estavam assustados. Aqui é uma rua muito assim, sem segurança nenhuma. Aqui, né? Nessa rua aqui. Pelo circuito de segurança da empresa, os policiais viram que o criminoso fugiu pela porta da frente, que foi trancada antes da chegada da PM. As imagens não foram divulgadas. O dono da empresa de buffet e recepções ainda estava assustado com tudo o que aconteceu. Esta não foi a primeira vez que o imóvel foi alvo de bandidos. Já é a terceira vez. Essa área aqui, não sei porquê, ela está sujeita a esse tipo de gatunagem.